Foi no ano de 1994 que o Camisildo nasceu com a proposta de difundir a educação sexual na maior prévia carnavalesca do estado Eu pensei numa forma bem humorada de passar a informação durante o desílio dos blocos A ideia foi muito bem aceita pela própria comunidade E se tornou um símbolo da prevenção no carnaval, blocos, enfim Ele teve um papel extremamente importante na prevenção O veículo que já foi reconhecido como referência nacional e internacional estava em desuso no pátio de veículos do DR desde 2018 Nós ganhamos um prêmio num congresso do México Ganhamos um prêmio num congresso no Rio de Janeiro, o congresso do IST E não só por isso, mas o papel dele foi muito importante naquele momento que a gente estava divulgando muito o preservativo O Clube de Carros Antigos do Farol arrematou o Camisildo com a missão de resgatar um dos maiores símbolos da prevenção do estado O Clube Antigo do Farol, a gente recebeu a dica que o Camisildo estava indo a leilão E de pronto e imediato momento, nós nos unimos junto aos nossos sócios para resgatar essa história Porque o Camisildo representa a sede de planidade, representa a preservação da saúde O projeto do Dr. Almir Santana em divulgar os meios contraceptivos A contagem regressiva para a restauração do veículo já começou O Dr. Almir colocou para a gente o desafio desse veículo estrear no pré-caju Então a gente tem uma difícil responsabilidade de recuperar essa história em tempos, vamos dizer assim, um tempo bem curto e bem especial O Clube de Carros Antigos do Farol O Clube de Carros Antigos do Farol O Clube de Carros Antigos do Farol